O ministro Alexandre de Moraes do STF rejeitou o argumento do Ex-Brasil de que questões operacionais, como o bloqueio de contas por ordem judicial, só podem ser tratadas com a matriz da companhia nos Estados Unidos da América. Em despacho, Alexandre de Moraes disse que as consequências de eventual obstrução da justiça ou desobediência à ordem judicial serão suportadas pelos administradores da empresa no país. Segundo o ministro, a posição da companhia beira a má fé. Quem está com a gente para falar sobre detalhes deste caso é a Luciana Verdolim, que chega no Morning Show nesta quarta-feira. Bem-vinda, Lu. Oi, Cobaiacho. Bom dia para você, bom dia para o pessoal do estúdio, bom dia para quem acompanha a gente de casa. O Congresso Nacional está empolvorosa com essa questão. Está repercutindo muito esse embate entre o Supremo e o empresário. E a avaliação que se faz é que há grupos bem distintos dentro, tanto da Câmara quanto no Senado. Lá na Câmara a gente viu nos discursos que foram feitos em plenário, a oposição dizendo que se trata de uma censura ao empresário. Uma censura que não pode ser acatada, uma censura que não pode ser permitida, nem levada em consideração, garantindo aí a liberdade de expressão. Entre os governistas, os grupos mais ligados aqui ao presidente da República, eles avaliam o seguinte, que essa ameaça da plataforma digital de desbloquear perfis que a justiça brasileira mandou que eles ficassem bloqueados, isso é um atentado à soberania nacional e fortalece, inclusive, a tese de que é preciso regulamentar as redes sociais. A gente já até falou sobre esse tema essa semana aqui no jornal. Vale lembrar que a oposição está rebatendo e diz que a quem interessa nesse momento é regulamentar as redes sociais. Na Comissão de Segurança Pública da Câmara, ontem houve a apresentação, a aprovação de uma moção de louvor e aplauso ao empresário Elon Musk. E a avaliação que se faz é de que eles querem, inclusive, fazer um convite para que ele preste esclarecimentos à Comissão de Segurança Pública via videoconferência. Houve questionamentos, houve bate-boca, inclusive, quando essa questão foi discutida. E na Comissão de Segurança Pública, que tem uma maioria de oposicionistas, o discurso foi exatamente esse, que se trataria de uma censura e que isso não poderia ser permitido. No Senado Federal, a Comissão de Segurança Pública, lá dos senadores, também aprovou um convite para que o empresário se explique, participe aí de discussões junto ao Congresso Nacional. Essa polêmica expectativa é de que ainda gire aí muitos embates, muita discussão dentro do Congresso Nacional e entre os presidentes da Câmara e Senado. A avaliação é de que é preciso realmente discutir a regulamentação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já até cobrou que a Câmara se posicione sobre o assunto. Está aí, Luciana Verdolim, trazendo detalhes desta questão envolvendo Elon Musk e Alexandre de Moraes, o STF e o ex-antigo Twitter. Obrigado, Luciana Verdolim, um bom dia para você. Mano Ferreira, como é que você vê essa questão? Olha, como eu venho dizendo que nesse tema o Brasil precisa botar a bola no chão. A gente não pode nem tratar como se de um lado tivesse um ditador e do outro um grande ícone da causa da liberdade. Não é verdade nenhuma coisa nem outra. Você tem, de um lado, um ministro que tem erros e acertos como qualquer ministro e qualquer ser humano e, do outro lado, um empresário que tem seus interesses econômicos e que, por exemplo, não tem nenhum tipo de constrangimento ao fazer negócio com a ditadura chinesa. Então, alguém que faz negócio com a China não é um bastião da liberdade de expressão. A China é um dos regimes mais autoritários e repressores da liberdade de expressão. O que é que importa aí? Não é o debate sobre esses personagens. O que importa para o Brasil tem que ser o debate institucional. Então, o que é que está realmente em discussão? De fato, nós precisamos ter mais transparência sobre os processos que estão em vigor. A Constituição é muito clara de que indivíduos podem ser responsabilizados por crimes de expressão, como calúnia, injúria, difamação. Mas também é muito clara de que a censura prévia é vedada. Quando você diz que um indivíduo não pode mais se expressar na rede social, isso configura o quê? A responsabilização ou uma censura prévia? Isso precisa ficar mais claro no ordenamento jurídico brasileiro. Precisa haver uma clareza das instituições de justiça que não passa apenas por um único ministro. Passa pelo sistema de justiça do Brasil trazer clareza dos casos em que faz sentido ou não ter um banimento de uma conta. Porque, por exemplo, se a gente configura essa é uma conta cuja finalidade é disseminar conteúdo de pedofilia, eu acho que ninguém vai achar que você banir essa conta é censura. Mas, para que a sociedade possa fazer esse tipo de juízo e entender a legitimidade das decisões, a gente precisa ter transparência. Afinal, quais são as contas que estão banidas das redes sociais? Por quais motivos cada uma delas? Isso precisa ficar claro para que a sociedade possa olhar para isso, entender a legitimidade das decisões ou não e fazer o debate como tem que ser feito em qualquer sociedade democrática. E aí, Pacheco? Mano, como você bem disse, o ministro Alexandre de Moraes, como qualquer outro ser humano, qualquer ministro, está sujeito a erros e acertos. Agora, se ele está errando, se ele errou em algo relacionado às empresas do Elon Musk, que é a Aex ou qualquer Big Tech, o que seja, você recorre da decisão judicial. Você não pode se dar o trabalho de você julgar o judiciário e falar não, eu não vou cumprir porque eu não concordo. Então, quando você faz isso, você está incorrendo, inclusive, em crime de desobediência. Está certo? Você falou também aí do Elon Musk, ele não é nenhum paladino da liberdade, não. Além dele ser obediente à ditadura chinesa, ele é obediente também à ditadura da Arábia Saudita, onde ele tem negócios. Ditadura que esquarteja jornalistas. Esquarteja jornalistas, inclusive. Ele nunca disse uma palavra, não se tem conhecimento de uma palavra que o Elon Musk tenha tido a coragem de dizer contra o governo da China, contra o judiciário da China, contra o governo da Arábia Saudita. Por que ele acha que ele pode falar sobre o nosso STF? Porque, justamente, nós estamos numa democracia. Acontece que ataques indevidos não podem ser tolerados. A Câmara dos Deputados, que está dividida, faz muito bem. Aí, vimos a notícia de que pensam em convocar o Elon Musk para prestar esclarecimentos e tal. Eu acho ótimo, eu acho excelente. Ele que venha dar os esclarecimentos dele, ele que venha se explicar. Agora, não gostou da decisão judicial? Recorra, mas não venha querer, a seu bel prazer, descumpri-la. Porque não é assim que o sistema funciona. Vai descumprir a decisão judicial? Vai incorrer em crime de desobediência e vai estar sujeito à multa também. Ele tem 200 bilhões de dólares, é o que consta, segundo a maior fortuna do mundo. Multa é pesada o homem. A multa, por enquanto, está de 100 mil reais por cada perfil que ele reativar contra uma ordem judicial. Mas, até agora, a gente tem place nesse sentido, não tem atitude. A gente tem que ver o seguinte também, irmão. Nós tivemos, há um estudo do próprio Senado, que aponta que, no último semestre de 2022, houve 76% dos usuários da Ex, da empresa do Elon Musk, estiveram sujeitos a fake news. Então, você sabe, eu não posso vir aqui na Jovem Pan e falar para você, telespectador, que amanhã vai ter um terremoto na cidade de São Paulo. A Big Tech, ela também tem que se autoconter, ela tem que se autoconter aquilo que ela publica, aquilo que ela permite que seja publicado, entende? Há mentiras, há fake news descaradas e a empresa tem que ter a responsabilidade, sim, de controlar isso, porque não vamos nos esquecer. É uma concessão de um direito, é o Estado que dá concessão para um rádio, para um jornal, para uma televisão e também para as redes sociais. E isso tem que ser regulamentado. A Câmara, Nelsinho, está voltando agora a esse debate, é muito salutar. Já houve uma aprovação de lei que regulamenta as Big Techs no Senado. Isso está parado na Câmara dos Deputados há mais de um ano. Vai ressuscitar agora. Vai ressuscitar agora. E é bom que venha a debate, que os deputados debatam com serenidade esse tema, que é muito importante. Não pode ficar essa casa da mãe Joana. Cada um faz o que bem entende. Ô, Telhada, como é que você vê agora a Câmara dos Deputados, em uma comissão aprovou moção de aplausos ao Elon Musk. Em outra comissão no Senado, o senador Jorge Cajuru foi um dos que solicitaram a oitiva do Elon Musk. Vamos conversar com o dono do ex para entender melhor essa questão. Imagina essa estrelação do Cajuru com o Elon Musk. O Brasil é o puro suco de Brasil. Não é possível, tudo é possível. Puro suco de Brasil. Vai levar no podcast dele. Fazendo perguntas para o Elon Musk sobre o Twitter. E aí? Moção de aplauso é uma ferramenta legislativa, é política. Como é uma moção de repúdio, como é uma moção de aplauso, não leva a lugar nenhum. Não é o centro do debate. O centro do debate voltou a ser, ou ganhou força, ganhou calor. É a questão, sim, da regulamentação. É o que há hoje de debate. Só que eu queria fazer um contraponto aqui, na verdade, que é a notícia que originou todo esse debate. A notícia, justamente, da forçada de retirada de contas, da ameaça de prisão de funcionários. Essa notícia, eu acho que a gente está deixando ela de lado. Simplesmente, nós não estamos levando em consideração. Então, eu acho, sim, o debate riquíssimo. E acho que é muito grave esse tipo de informação trazida pelo empresário, trazida pelo Elon Musk. Eu acho que merece uma investigação. Merece que seja uma CPI, que seja uma investigação por parte da Polícia Federal. Porque não podemos fingir que não aconteceu voltar os canhões numa, agora, defendendo a soberania nacional. De repente, a esquerda passou a ser o maior defensor de Brasil, né? De repente, virou ao contrário. Patriotismo. Até o ano passado, era a direita, que era a patriota, e defendia. Agora, a esquerda passou a ser os maiores patriotas. Mas o que? A esquerda queria acabar com o Brasil aí? A esquerda não defendia o Brasil. É, quem usava a bandeira nacional... Não, ele se apropriou a bandeira nacional, foi o bolsonarismo. Eu, eu, eu... E, de repente, a esquerda passou a ser o maior defensor de Brasil. Ah, a esquerda voltou a usar também o velho de Amaro. E aí? A esquerda nunca defendia o Brasil. O Mano Ferreira. Não haverá investigação, não haverá... O que vai acontecer agora? Mano Ferreira, mas até agora, o Elon Musk falou e não fez nada do que falou que ia fazer. Exato. Agora ficou no discurso. E pouco chope, né? É. Por enquanto, é muita espuma. Inclusive, nesse sentido da denúncia. Ou seja, houve ameaça de prisão a funcionário do ex. Então, cadê a prova? Cadê o documento? Registre, registre isso. Tem que ir na polícia, no Ministério Público, não é na rede social. É uma... A prioridade do que a rede social seja dele, né? É uma denúncia de abuso de poder. A formalização é importante. Trata isso a sério, né? Então, o que a gente vê, no fim, é muito mais a espuma, né? Então, há toda uma repercussão, toda uma celeuma em torno de situações que precisam, como eu falei no outro comentário, de transparência. Cadê o que, de fato, existe de concreto? Seja do ponto... Inclusive, um dos problemas nessa discussão é que a gente não tem nem como fazer uma checagem independente sobre se houve ou não a liberação de algum perfil que estava banido. Porque nós não sabemos qual é a lista total dos perfis que estão banidos por decisão judicial. Qual é essa lista? Não, é claro. Para que a imprensa possa fazer uma verificação independente e dizer ele cumpriu ou descumpriu decisão judicial. É porque a regra, em qualquer processo judicial, é a publicidade, não é? A exceção é que é o círculo. Ô, Nelsinho, o perfil do ex-presidente Trump foi bloqueado. O Elon Musk pediu o impeachment de algum juiz dos Estados Unidos. O Elon Musk pediu a renúncia de algum ministro da Suprema Corte americana. Ele está tratando o Brasil como um país de banana. Ele tem que saber que se ele quer ter uma empresa aqui, ele tem que seguir as regras do Brasil, do nosso país. Se não, puxa o carro, vai embora. Ninguém obriga ele a ter negócios aqui. É, só que aí, ao meu ver, Pacheco, mais uma vez, ameaça de rompimento dos contratos, tal, aí começa já a politizar o tema. E aí já esquecemos do Brasil. Aí o governo federal esquece do Brasil. Vamos acabar com os contratos na Amazônia. Esquece da internet. Qual é o prejuízo para o Brasil em não ter ex aqui? É esse o valor que a esquerda traz de bom para o Brasil. Olha, traz bastante coisa. Traz um espaço de debate, de troca de opiniões, de troca de informações, que, enfim, há muitos anos, inclusive antes do Twitter ser comprado pelo Elon Musk, que já produzia um benefício social, de troca de informação, de interação entre pessoas. A produção de fake news é uma produção de fake news escancarada, gente. Fake news existe desde que o mundo é mundo. Você não pode tratar como se fosse um problema desta plataforma. A Dan e Eva tem a fake news. A cobra foi a primeira pessoa que... Não foi uma pessoa, é um animal, né? Não é uma fake news. Apesar de que era uma pessoa na cobra. Era o Lucifer. Personalizada na serpente. Então está muito antigo esse negócio de fake news. Olha aí, desde a Dan e Eva. Só as praças é que vão mudando. A gente sai do Jardim do Éden, era uma praça pública, agora é a praça social. É verdade, exato. E as outras plataformas digitais também têm mentira. Campanha eleitoral sempre teve mentira. Então, tratar como se houvesse os bastiões da verdade e os espalhadores de mentira dessa forma, não é uma forma também precisa de fazer um... Mano, mas vamos comparar o conteúdo, por exemplo, do Instagram e do Twitter. O Instagram é um território que é muito mais limpo do que o território do Twitter. O Twitter é um pouco meio... É a natureza da rede, é um campo político de opiniões. E natureza até do meio, né? Ou seja, um é o meio vídeo, foto. Então as pessoas botam a cara. Isso dá um tipo de dinâmica diferente. Outro é por texto. Então é majoritariamente texto. Muitas vezes a pessoa tem um sentimento de que está colocando ali, está colocando um desabafo. É como se o rosto da pessoa não estivesse ali. Então isso muda a forma como a pessoa se manifesta. Mas os fóruns de internet que existem desde sempre também têm essa característica.